Olá, meus amores, meninas! Resolvi fazer minha janta aqui, uma jantinha simples, básica, tá? E vou mostrar a vocês aí um pouquinho, tá bom? Nada demais, nada de diferente, é a comidinha do dia a dia mesmo, tá bom? Então, vou abaixar aqui meu celular, pra pegar aqui, eu fazendo o meu arroz. Comidinha simples, gente, é uma comidinha simples. Por um lado aqui, né? Esse em alho não dá. Alho é tudo, alho é vida. É melhor que a faca, ele gruda os teitinhos. Meu arroz já tá lavadinho aqui, escurrido. Já vou colocar. Meu arroz, meu alho já dourou. Não tem segredo nenhum, né, gente? Fazer arroz. Uma criança faz, né? Vou achar que tá me quinhando. Bom, aqui, eu já vou também ligar a panela aqui, pra mim poder adiantar, fazer um franguinho aqui, que eu tô com vontade de comer. Ai, tem água aqui dentro ainda. Vou lhe fazer com o azeite, melhor. Mexer, queima. A moça queimar não dá, né? É, meninas? Estão me vendo aí? Tá pra ver, né? Um papá gostoso. Um papá gostoso. Vamos lá. Meu franguinho já tava temperado. O franguinho já tava temperado. Listo. O arroz, quase queimando. Eu vou fazer aqui pra ele queima. Eu vou choar dele, acho que queima. Com o salzinho, né? O sal, porque comida sem sal não dá, né, gente? Salgado não tosse, mas com sal também não dá. Mais um pouquinho. Bom, eu vou chover isso agora. Vou deixar ele aberto assim. Esse meu frango, tá vendo? Meu feijão já tá cozido. Eu cozinhei aquele dia, vou pegar o feio. E eu congelo. Então, já tirei ele. Vou temperar vinho. Muito bom, gente, fazer um feijãozinho assim, ó. E guardar temperado, ó. Toma aí. O feijão já tá aqui. Só eu secar ele. Meu alô começou a ferver, tá? E já... Já eu mostro mais aqui. Deu, o frango já dourou. Agora eu vou colocar... Coloral. Porque eu não gosto de molho, de massa e tomate. Eu gosto do coloral. Dá aquela coisinha doçosa. Bonita. Sem tirar o sabor. Vou botar a minha patata. Eu gosto. Tá. Eu tô também de sal. Tá. a gente só vendo agora ele vai cozinhar aqui meu arroz já está quase pronto, vou mais um pouco de arroz nele ainda está meio cru ainda, ainda não tenho que cozinhar não aí, agora sim o feijão já está pronto rapidão agora eu vou pôr na pressão porque eu põe na pressão, eu gosto dele na pressão então gente, eu volto finalizando aí, mostrando para vocês, tá bom? voltei com meu franguinho já pronto meu arroz já prontinho, olha que delícia, fumaça levantando agora vou só finalizar aqui colocando um coentinho que eu gosto já deixo ele ficadinho e congelado ai, tudo de bom dá um gostinho maravilhoso hum, muito bom vou tentar montar um prato aqui bonitinho será que eu consigo? será que eu consigo? vamos ver se eu consigo fazer bonitinho vamos ver quero ver, quero ver tentar tentar, vou tentar hum, ficou bonitinho agora eu desligar colocar meu feijão meu feijão olha que feijão zíperitoso maravilhoso tudo de bom tudo de bom tudo de bom muito bom hum essas batatas aqui franguinho aqui um olhinho um olhinho servido pessoal olha aqui meninas e meninos do meu canal olha aqui que prato lindo maravilhoso feijão feijãozinho aqui ó ficou maravilhoso né então é isso eu encerro o vídeo por aqui tá deixa eu levantar a mão um pouquinho pra falar de olho com olho no olho em vocês aí então é isso o vídeo por hoje é só a jantinha básica mesmo que eu queria mostrar pra vocês tá meus amores se vocês gostou desse vídeo aí ó deixa bastante like aí pra mim ativa o sininho pra receber notificação tá compartilha com seus amigos aí tá bom então não esqueça se ainda não é inscrito seja inscrito aqui hein vem se inscrever nesse canal aqui fazer parte da família NETSantos NETSantos ok então tenha uma linda noite aí e fiquem todos com Deus tchau